A questão da imortalidade em um futuro distante A busca pela imortalidade é um tema recorrente na ficção científica e também na Jornada nas Estrelas. Em um futuro distante, a possibilidade de viver para sempre pode se tornar uma realidade. No entanto, isso levanta diversas questões éticas e filosóficas sobre o que significa ser humano e o que é o fim da vida. Em Jornada nas Estrelas, a tecnologia de cura é muito avançada e permite que pessoas sejam revividas após a morte clínica. Além disso, a nave espacial USS Discovery é equipada com uma tecnologia de teletransporte que permite que a consciência de uma pessoa seja transferida para um corpo de reserva, em caso de emergência. Isso torna possível que uma pessoa possa ter uma espécie de backup de si mesmo e assim viver por mais tempo. No entanto, a imortalidade levanta questões éticas, como o fato de que apenas algumas pessoas teriam acesso a essa tecnologia, enquanto outras não. Isso poderia criar uma espécie de elite mortal que teria vantagens sobre os outros. Além disso, a imortalidade pode ser vista como uma forma de fuga da morte e da finitude humana, o que pode prejudicar a capacidade das pessoas de lidar com o fim da vida e a importância de aproveitar o tempo que tem. Outra questão ética é se a imortalidade seria algo desejável ou não. Como seres humanos, nossa mortalidade é uma das coisas que nos torna únicos e preciosos. É a consciência da nossa própria mortalidade que nos faz buscar significado em nossas vidas e nos motiva a aproveitar cada momento. A imortalidade poderia tirar essa motivação e, assim, limitar nossa capacidade de encontrar significado e felicidade em nossas vidas. Além disso, a imortalidade pode ter impactos significativos na sociedade como um todo. A superpopulação seria um problema, uma vez que a capacidade de um planeta suportar uma população imortal seria rapidamente excedida. Isso poderia levar a conflitos e a necessidade de colonizar outros planetas para acomodar a população excedente. Em resumo, a possibilidade da imortalidade em um futuro distante é um tema fascinante que traz questões éticas e filosóficas importantes. Enquanto a tecnologia avança rapidamente, devemos nos perguntar se a imortalidade seria uma bênção ou uma maldição. A Jornada nas Estrelas oferece uma visão fascinante desse futuro possível e nos convida a refletir sobre o que significa ser humano e como queremos viver nossas vidas.